O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui em O Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto, faz story com os bandido que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado Race sete a peso, sete piranha, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na roupa Eu sou cachorro nato, baby, atura o surto Tubarão rocando com as frose do OnlyFans Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda, destrador de periquita Cari, babai e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, baby, tá com a tropa do arrancadio E SPBH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanola abusada, começa a gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na roupa Eu sou cachorro nato, bebe atura ou surta Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na roupa Eu sou cachorro nato, bebe atura ou surta E SPH, MC Parva, lindos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí Parva, agora cê conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo encontrar Calma aí, deixa eu ter ido no telefone E aí Tubarão, cadê a revoada? Diretamente é... Restante, Lafax Restante, Lafax É o Coutinho Então pega a visão Tchau Tchau